Fala galera, tudo bem? Então hoje vamos para o shape número 3 da escala diatônica de Dó maior. Mas antes, não é inscrito no canal? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu comentário e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então o shape seria casa número 8, corda 6, notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Ok? Digitação dos dedos. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Saímos do Dó, chegamos no Dó oitava. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.